Muito bem, nós vamos iniciar hoje esse, nós estamos iniciando um assunto muito importante e que tem sido o motivo de muita discussão entre os cristãos, mesmo os reformados, que é o culto a Deus. E aqui eu vou falar do culto público a Deus, não da nossa vida como culto, porque, é claro, toda a nossa vida é um culto a Deus, mas não é isso que eu vou falar. Toda a nossa vida é um culto a Deus, mas tem o culto público, que é diferente. E também não vou falar do culto individual, nem do culto familiar que a gente faz em casa, mas do culto público, como aquele que nós tivemos agora de manhã, antes de entrar aqui na escola dominical. Eu quero mostrar a importância de cultuar a Deus da forma correta. Nós podemos saber a respeito de Deus e das coisas de Deus de três fontes. Primeira, a natureza. Nós podemos aprender pela criação que existe um Deus. O mundo e tudo o que existe no mundo fala da existência de Deus. Além disso, a consciência de que existe um Deus está impressa no coração de todos os seres humanos, pois nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós não precisamos da Bíblia para saber que existe um Deus e que esse Deus não é a criação. Ele é distinto da criação. Ele é maior do que nós e ele merece. Ele demanda adoração, culto e serviço por parte das suas criaturas. Isso a natureza nos ensina e a nossa consciência também. Obrigado, pastor. O que a natureza não nos ensina é como adorar esse Deus. Deus não podemos descobrir pela natureza e nem pela consciência que tipo de culto esse Deus aceita. E por isso que é importante nós cuidarmos disso e estudarmos isso, porque nós desejamos agradar a Deus. Como é que nós podemos saber, então, a maneira correta de cultuar a Deus? O próprio Deus revelou essa maneira. Ele não deixou esse assunto a nosso critério. Nós não podemos adorar a Deus da maneira que a gente acha. A gente não pode criar modos de adorar a Deus, porque o próprio Deus disse de que modo ele quer ser adorado. O culto é alguma coisa muito bem estabelecida nas escrituras, porque é aí a nossa terceira fonte de revelação, onde nós vamos encontrar de que maneira adorar a Deus. A natureza e a consciência dizem que há um Deus que precisa ser adorado, mas a maneira de adorar esse Deus está na terceira forma de revelação, que é a escritura sagrada. É na Bíblia que eu vou aprender como eu vou cultuar a Deus. Essa revelação nós chamamos de o princípio regulador do culto. O culto tem que ser regulado por esse princípio. Só podemos cultuar a Deus de acordo com aquilo que ele ordenou, da maneira como ele disse. Esse princípio é muito importante para a igreja reformada, e é isso que faz diferença entre o culto da igreja reformada e o culto em outras igrejas. Nas outras igrejas, o pensamento é o seguinte. É proibido? Não, não é proibido. Então, se não é proibido, é possível. Veja como funciona na prática. Isso aconteceu na reforma protestante. Os anglicanos, que não se reformaram completamente, eles perguntaram, a Bíblia proíbe usar vela no culto? A Bíblia proíbe usar vela no culto? Não. Então nós vamos botar vela no culto. Aí vieram os reformados e disseram, mas peraí, a pergunta não é essa. A pergunta é, a Bíblia manda a gente botar vela no culto para adorar a Deus? Não manda. Então nós não vamos botar. A Bíblia proíbe que o pastor esteja vestido de, sei lá, com a coroa na cabeça, uma estola sacerdotal púrpura ou qualquer outra coisa? Não, a Bíblia não proíbe. Mas a Bíblia manda que faz? Não, não manda. Então não vamos fazer. Então isso se chama o princípio regulador do culto. Só fazemos no culto o que a Bíblia manda. Nós não podemos inventar maneira de adorar a Deus. E se alguma coisa no culto não está de acordo com a palavra de Deus, não é ordenado pela palavra de Deus, deve ser rejeitado. No Antigo Testamento, o culto de Deus foi revelado ao povo de Israel, através de Moisés, pelas leis cerimoniais. Deus determinou leis sobre como deveriam ser os sacrifícios, as ofertas. Deus determinou até a receita do perfume que era para ser queimado no altar do incenso. Leis sobre os ministérios dos sacerdotes, levitas, de que maneiras deveriam se vestir. Ele passou leis sobre o tabernáculo e sobre o templo. Os próprios dez mandamentos, eles trazem orientações sobre como adorar a Deus. Por exemplo, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Significa, vocês não vão adorar outro ser que não seja eu. Então, Deus colocado como centro do culto. O culto é teocêntrico. É logo o primeiro mandamento. Depois tem outro mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe darás culto. Ou seja, não é para ter imagem no culto. Não é. Deus não vai ser adorado através de imagens ou de representações que as pessoas fazem. Deus também revelou aos israelitas que atitudes eles deveriam ter para com ele a oferecer o culto, já que Deus é o único Deus verdadeiro. Então, no Antigo Testamento, você vê Deus privilegiando. Ele quer humildade, ele quer sinceridade e ele quer fé. Ele quer evitar a hipocrisia e motivos errados. O profeta Isaías começa o seu livro, Deus dizendo para o povo, quem é que convidou vocês a vir me adorar? Quando é que eu chamei vocês para vir? Eu prefiro que vocês coloquem a vida de vocês em ordem. Que vocês pratiquem a justiça, façam o que é certo, e aí vocês vejam me adorar. Porque sem isso o culto de vocês não vale nada. Então, não somente a forma de adorar a Deus, mas a atitude do coração também está prescrita na Bíblia. Nós não podemos vir adorar a Deus de qualquer maneira, mas devemos cultivar aquelas atitudes de coração que Deus aprova. O Novo Testamento, o culto do Novo Testamento, segue os mesmos princípios, embora não com aquelas leis cerimoniais que eu já mencionei, de sacrifício, de sacerdote, de templo, que tinha a ver com a dispensação do pacto da graça antes de Cristo. O culto do Novo Testamento é mais simples, ele é despojado daquelas representações, mas ele é, sendo ele de natureza mais espiritual, ele é mais intenso e ele deseja alcançar até o profundo da nossa alma. Assim, em resumo, nós não podemos inventar formas de cultuar a Deus, mas temos que procurar na Bíblia a maneira certa de nós o cultuarmos. Eu sei que tem gente que diz assim, o que vale é a sinceridade. Não, o que vale não é a sinceridade. Sinceridade é importante, mas você pode estar sincero, mas está errado. Você pode estar acreditando na coisa errada com toda a sinceridade do seu coração. Então, nós estamos buscando a verdade. Queremos cultuar a Deus da maneira correta. E eu quero ver com vocês alguns princípios bem fundamentais do culto que a Bíblia revela, para que nós estejamos todos na mesma página aqui na nossa igreja. Está certo? Pode parecer, alguns vão parecer redundantes, mas sempre é bom a gente repetir, não é? A repetição vai ajudando a gente a gravar. Em primeiro lugar, a quem nós devemos cultuar? Embora para nós esse ponto seja óbvio, lembramos que na época da Reforma Protestante, a igreja romana adorava e venerava Maria e os santos, embora fizessem a distinção semântica. Enquanto que adoração era somente para Deus, e aí eles usavam o verbo, a palavra dulia, perdão, latria, que significa adoração, para Maria e para os santos nós prestamos a dulia, que é o serviço. Então faziam uma distinção semântica, mas no fim dava na mesma coisa, porque pedidos eram feitos à Maria, intercessões eram solicitadas aos santos, uma atitude de veneração era feita para com eles, da mesma forma que se fazia com Deus. Então os reformadores, eles disseram, no culto somente Deus recebe as orações, os louvores, a intenção do nosso coração, todo o serviço é dirigido à pessoa do Deus triuno, e não a ninguém, ninguém mais. Era importante que isso ficasse claro na reforma protestante. E é uma característica do culto reformado. Ele é cristocêntrico, ele é, vou pegar mais amplo, ele é teocêntrico. Deus é o centro do culto. O que é que isso significa? Que os nossos cânticos devem exaltar a Deus. Cânticos de alta ajuda, cânticos que exaltam o ser humano, cânticos que ficam só falando da experiência das pessoas, não cabem no culto, porque Deus tem que ser o alvo, o objetivo daquilo que nós cantamos. As orações têm que ser dirigidas a Ele, a pregação tem que exaltar a Deus, não exalta o pregador, não fala, o público não é lugar de pregador vir contar suas histórias, suas experiências, suas conquistas, se exaltar. O púlpito é para dirigir o povo para a glória de Deus através da pregação e exposição da palavra de Deus. Esse ponto é importante. Nós adoramos somente a Deus. Adoramos Deus Pai, Criador de todas as coisas, Deus Filho, que é o mediador do pacto da graça, e Deus Espírito Santo, que é o Consolador, que aplica em nós todas as bênçãos do pacto. Nós não prestamos culto à criatura nenhuma. Olha, mesmo que os anjos sejam mais majestosos e poderosos, nós não os adoramos. Os próprios anjos não aceitariam isso, com exceção de um único anjo, chamado Satanás. Ele é o único anjo que aceitaria a sua adoração. Mas os demais anjos, ele e os anjos que caíram com ele, mas os demais anjos, como Gabriel, Miguel, eles nunca aceitariam que você se ajoelhasse diante dele. No final do livro de Apocalipse, o apóstolo João, embevecido com toda a glória que ele viu, caiu de joelhos diante do anjo, que lhe estava trazendo aquela revelação, e o anjo, na hora, disse, levanta-te, eu sou teu conservo, adora somente a Deus. Então, Deus e Deus somente é o centro do nosso culto. Houve na história da igreja, ainda que tenha havido na história da igreja, homens e mulheres sábios, piedosos, como os apóstolos, por exemplo, nós não os veneramos. Não veneramos São Paulo, não veneramos São Pedro, não veneramos São João, nós não temos nenhuma atitude religiosa para com estas pessoas, por mais piedosas e importantes que elas foram. Nosso culto é a Deus Pai, Filho, Espírito Santo, e somente, ainda que Deus tenha feito animais belos, poderosos, nós não adoramos nada da criatura, como no Egito. Crocodilo era adorado, o boi era adorado, o pássaro preto era adorado, nós não adoramos nenhuma criatura, somente a Deus. E qualquer religião que traga no seu culto a inserção de criaturas que recebem algum tipo de devoção, aqui você está diante de uma seita, de uma falsa religião, ela não procede de Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Na época que a Bíblia foi escrita, o faraó era adorado lá no Egito, como sendo filho de Deus. Na época que o Novo Testamento foi escrito, o imperador era considerado filho de Deus, daí o nome dele era Augustus, que significa divino, e alguns até dizem que meu nome é Nicodemus, porque Augusto é adjetivo. Então, eu... Divino Nicodemus. Mas a palavra foi usada primariamente para os imperadores, porque eles eram considerados como deuses. Nós não adoramos a natureza, não adoramos o mundo, não adoramos o sol, não adoramos a lua, não adoramos as estrelas, nós não somos panteístas, os panteístas dizem que Deus é a alma do mundo, que as árvores são divinas, os animais são divinos, a vaca é sagrada, tem gente que abraça a árvore, tem gente que diz que nós fazemos parte da natureza, somos todos unidos pela mesma essência, como disse aquele sábio mestre filósofo Obi-Wan Kenobi, a força interpenetra, mantém a galáxia coesa. Então, tudo isso são formas de culto errado, porque diziam a centralidade de Deus. Deus é o centro do culto. O culto não pode ser antropocêntrico, culto não é diversão, culto não existe para fazer você se sentir bem, culto não visa entreter você, culto não tem nada disso, ele visa levar você a adorar o Criador, o Senhor de todas as coisas. O que for fora disso, não é culto verdadeiro, é culto falso. Cultuamos a Deus mediante Jesus somente. Muito bem, agora, que nós já vimos a quem nós devemos adorar, vamos ver o que é que pode fazer parte do culto, então. Quais são os elementos de culto? Aqui eu vou fazer uma distinção. Elemento de culto são aquelas atividades cúlticas, espirituais, que a Bíblia manda que nós usemos como meio de adorar a Deus. Nós vamos ver alguns deles. As circunstâncias, o elemento, a Bíblia fala, ele tem que ter base bíblica para poder estar no culto. As circunstâncias são aqueles detalhes que a Bíblia não fala, mas que nós precisamos tomar uma decisão. Por exemplo, a que horas é o culto? A Bíblia não diz. Então, nós temos que... É uma circunstância de culto que nós temos que decidir. Quantos cultos por domingo? A Bíblia não diz também. Então, são chamadas circunstâncias que nós temos que decidir. Elas estão relacionadas com o culto, mas elas não são como os elementos. Os elementos são fixos, eles são determinados na Bíblia e nós não podemos mexer neles, nem podemos acrescentar, nem diminuir. Mas as circunstâncias de culto, elas são variáveis. Então, voltando aí, falando um pouquinho sobre os elementos, mais uma vez, aquelas atividades ou exercícios espirituais que fazem parte regular do culto público que nós prestamos a Deus. e que somente eles deveriam constar desse culto. Nós não podemos inventar elementos de culto, ainda que pareçam piedosos e espirituais. As pessoas perguntam, mas pastor, por que não pode dançar no culto? Porque a Bíblia não manda dança no culto. Ah, Davi dançou, também quero dançar, mas ele não dançou no templo. Era uma festividade, era uma expressão cúltica de louvor. Miriam dançou, também era uma expressão oriental de júbilo. Você não vai encontrar que a dança era parte do culto do Antigo Testamento. que os levitas estavam lá, todo mundo dançando, não grava isso não, todo mundo lá balançando e tudo mais, ao som das arpas de Davi. Onde é que tem isso na Bíblia? A dança não fazia parte do culto, nem do Antigo Testamento, e nem do Novo. Eu acho difícil ver o apóstolo Pedro dançando lá com os irmãos, cantando os mistérios e dançando os mistérios durante o culto. Então, só pode no culto aquilo que Deus manda e que nós podemos provar pela Bíblia que, de fato, faz parte. As circunstâncias são secundárias. Agora, deixa eu dizer alguma coisa aqui sobre as circunstâncias. Coisas como horário de culto, número de culto por dia, os móveis a serem usados no culto. O que é que nós usamos? Nós usamos um púlpito, nós usamos uma mesa, nós não usamos púlpito nenhum. Então, isso aí a Bíblia não fala, fica a critério da igreja decidir. Os pregadores, como é que eles vão se vestir? A Bíblia também não diz, a Bíblia só fala que deve ser de maneira decente. Instrumentos musicais. A Bíblia também não determina que tem instrumentos musicais, mas os recebe. O culto lá no céu é descrito como sendo os salvos tocando harpa, tocando trombeta diante de Deus. Então, a decisão de que tipo de instrumento nós vamos ter no culto, vai ter bateria, guitarra, trompete, harpa, isso é uma decisão que a igreja tem que tomar. A igreja tem que tomar essa decisão. Portanto, embora essas coisas não são essenciais, elas têm que ser usadas com sabedoria e critério, sempre visando tornar os elementos mais eficazes e poderosos. Por exemplo, a pregação da palavra de Deus. Pregação da palavra de Deus. O que é que poderia tornar a pregação ou o ensino da palavra de Deus uma circunstância que poderia ajudar? Exatamente o instrumento musical, o cântico. Já pensaram nisso? O cântico, ele é um elemento de culto e ele pode contar com a presença e ajuda dos instrumentos de corais, de bandas, porque isso torna a mensagem trazida pelos cânticos ainda mais eficazes. Quando for quarta-feira, vocês vão esquecer o que eu estou ensinando aqui e o que o pastor Samuel pregou. Mas vocês vão estar com a música na cabeça. Tal é o poder da música. Tal é a capacidade que ela tem de trazer a mensagem e gravar mensagem no coração. Por isso que é importante cuidar. Às vezes os pastores pegam os cânticos e simplesmente entregam para a banda, quando deveria fazer uma supervisão criteriosa do que está sendo cantado, porque é muito poderoso o momento de louvor. Ele é um elemento auxiliado por uma circunstância que torna o culto extremamente necessário e poderoso. Eu estou apenas querendo ilustrar para vocês. Coisas como boa equipe de música, ajuda a congregação a cantar, uma boa sonorização e torna a pregação mais fácil de ser ouvida, por incrível que pareça. Mas é isso mesmo, quem saiu lá atrás às vezes não ouve direito. Então, uma boa sonorização é uma circunstância de culto, mas auxilia a pregação. É necessário para auxiliar a pregação. Boa iluminação. Já fui pregar a igreja, polta preta, escura. Aí, na hora que me passaram a palavra, estava tudo escuro. E eu estava usando a minha Bíblia de papel, não o meu celular. E aí eu pedi a pessoa, vocês podem acender a luz aí, por gentileza, para que todo mundo aí possa abrir suas Bíblias, quem não tem celular, para poder acompanhar o culto. Era uma igreja que não estava acostumada à exposição bíblica. Mas uma boa iluminação, um ambiente agradável, tudo isso faz com que os elementos de culto sejam mais eficazes. Então, a igreja precisa decidir com sabedoria, horário de culto, o que é que vai ser cantado, a sonorização, os móveis que serão usados, de que maneira o pastor vai se vestir, sim ou não, se ele vai usar sandálias, vai estar descalço, ou alguma coisa desse tipo. Então, são decisões que a igreja tem que, a igreja tem que tomar sempre com sabedoria, sempre com sabedoria. Muito bem. É um erro, agora, é um erro a gente tratar circunstâncias como se fossem elementos. As circunstâncias mudam. Elas devem ser adaptadas à maneira de ser. Teve uma época que só se usava órgão na igreja. Com o passar do tempo, outros instrumentos foram descobertos como sendo importantes, também úteis, e a igreja teve que mudar a respeito disso. Você sabia que teve uma época que era obrigado, pastor, usar peruca? Veja as fotos dos puritanos. Todos, na hora de subir, eles subiam para pregar com uma peruca branca e uma toga genebrina preta. Eu queria ver o pastor Samuel com isso aqui. Está certo. A toga branca, peruca branca e a toga genebrina preta. Isso passou, gente. Isso não tem mais. Isso é outra. É uma circunstância que muda com o tempo. Então, a gente precisa ter sabido que tem que ter toga e pregar de peruca branca. Isso não é elemento de culto. Isso é uma circunstância daquela época. Mas hoje, isso aqui não significa absolutamente mais coisa nenhuma. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho dos elementos mais propriamente e eu quero começar com a oração. Estamos falando do que é que tem que ter no culto. Então, primeiro, a oração. As orações fazem parte essencial do culto público e elas ordinariamente são dirigidas ao Pai em nome do Filho e no poder do Espírito Santo. Mas não tem impedimento a que oremos diretamente a qualquer das três pessoas da trindade, uma vez que elas são ontologicamente iguais. Essa classificação é apenas em termos da economia da salvação. O Pai envia o Filho e os dois enviam o Espírito Santo. Então, nós oramos ao Pai na mediação do Filho, no poder do Espírito Santo. Geralmente, é assim no culto público. Como eu disse, não há impedimento que a gente se dirija uma das pessoas da trindade. Segunda coisa, nós devemos, no culto, sempre pedir aquilo que está de acordo com a vontade revelada de Deus na Bíblia. Não faz sentido pedir a Deus no culto qualquer coisa que nós sabemos que Ele desaprova. Por exemplo, orar pelos mortos. A Bíblia desaprova isso. A Bíblia proíbe isso. É por isso que a gente não ora para São Pedro, não ora para Maria, porque estão mortos. Eles morreram. A Bíblia proíbe que você se dirija aos mortos. Então, não faz sentido no culto público você orar pelos mortos ou aos mortos alguém que já morreu. Alguém que já morreu. Então, a gente no culto público tem que pedir aquilo que é lícito, aquilo que é agradável a Deus. A Bíblia, por exemplo, nos ensina a orar pelas autoridades. Não especifica se elas são boas ou são mais. Na época em que esse mandamento foi escrito, era Nero, o imperador Nero, quando Pedro mandou que nós orássemos e intercedêssemos pelas autoridades. Então, orar pelas autoridades, orar pelos irmãos, orar pelo progresso do Evangelho. O próprio Jesus nos ensinou no Pai Nosso o que pode ser orado em público. Que o nome do Pai seja santificado, que o reino dele venha, que a vontade dele seja feita. Podemos orar pelo pão de cada dia, podemos perdoar a oração de... A gente faz isso no culto, a oração de confissão de pecados e perdão. Perdoamos as pessoas e oramos para que Deus não nos deixe cair em tentação. Oramos pelos que caíram, oramos pelos que estão passados por dificuldade. Então, a Bíblia nos diz que tipo de coisa nós podemos pedir no culto público. Então, não vamos, no culto, orar, usar a oração para pedir aquilo que Deus não autoriza. É o princípio regulador, não é? Só oramos por aquilo que Deus autoriza. Não vamos estar... Tem até uma história de que um dia, pastor, numa igreja presbiteriana chegou uma senhora muito rica, chegou para o pastor e disse, pastor, eu queria que o senhor orasse pela minha cachorrinha que ela morreu. Eu queria que ela morresse e que a alma dela fosse para o céu. Primeiro, a gente não ora pelos mortos. Segundo, não ora por cachorro. Não tem nada disso na Bíblia, não. Não, pastor, mas era a minha única família. Eu sou viúva, né? A minha cachorrinha morreu e eu queria que o senhor orasse por ela para que ela fosse para o céu e tudo mais. Não, minha irmã, eu não faço isso, não. Aqui nós não oramos para o cachorro, não. Aqui é para o cachorro e nem para o morto. Aí a mulher disse, mas o pastor disse, o senhor está vendo aquela igreja, pastor, brabo, né? Está vendo aquela igreja ali na esquina? Eu conheço o pastor do lado. Vá lá que ele ora. Vá lá que ele ora. A mulher disse, tá bom, pastor, quanto o senhor acha que eu devo dar de oferta para ele? Cinco mil, seis mil dólares? Aí o pastor disse, minha irmã, por que a senhora não disse que a cachorra era preteriana? Então, nós não oramos para o cachorro, não oramos para o bicho, não oramos pelos mortos, a gente só ora por aquilo que a palavra de Deus manda a gente orar. Também existem algumas atitudes e sentimentos que tem que acompanhar as orações para que elas sejam aceitas por Deus. Nós temos que orar com fé, mediante o Senhor Jesus. Nós devemos orar com santo temor, e amor a Deus. Devemos orar com perseverança e fervor e em humilde submissão à vontade de Deus. A Bíblia não diz que a oração pública ela é mais eficaz se tiver choro e ranger de dentes, se tiver emoções, tremidos e gritos. Nada na Bíblia diz que estas coisas tornam a oração mais eficaz. Mas uma atitude de humildade, dependência, confiança em Deus e submissão à vontade Dele, isso torna a oração pública mais aceitável a Deus. Aqui não está no meu esboço, mas eu acho importante a gente falar. A oração pública, com raríssimas exceções, elas têm que ser objetivas, elas têm que ser diretas e, no mais dentro do possível, breves. Porque quando você está orando em público, se a sua oração é... você começa a orar, as pessoas estão orando com você. Depois de cinco minutos de oração, elas estão orando por você. Dez minutos de oração, estão orando contra você. Certo? Então, oração pública, ela deveria ser breve, deveria ser direta, não deveria ser... Repetitito é um nomezinho que eu esqueci agora, não é? Ah, meu Deus. Depois chega. Mas é monótona também, de preferência não. Mas ela deveria ser... Porque é pública, deveria ser assim. Queridos, outra coisa importante. Conforme o ensino de Paulo em 1 Coríntios 14, orações em línguas, elas têm que ser interpretadas para edificação da igreja. O apóstolo Paulo disse que no caso de haver línguas, falem no máximo... falem dois, no máximo três, em sequência e haja quem interprete. Não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. Então, no culto público, se tiver língua, ela tem que ser interpretada. Se tiver mais de uma, tem que ser em sequência. Não pode ser ao mesmo tempo. Como eu sei que isso não acontece, eu estou dizendo em outras palavras que nós não esperamos línguas durante o culto como forma de oração. Porque se você começar a falar em língua, eu vou parar o culto, eu vou esperar e vou ver se tem alguém que interprete. Se não, eu vou dizer, meu irmão, isso aí não é de Deus. Porque se fosse de Deus, seguiria o que Paulo diz primeiro no Coríntios 14. Tem que ser em sequência, tem que ter interpretação e tem que ser no máximo três. No máximo três. Se você é o número quatro, já não é o Espírito Santo porque ele sabe contar. Um, dois, três. o quarto já não é o Espírito. Já não é o Espírito. Então, normalmente, no culto reformado, nós não esperamos que haja orações em línguas. Nós cremos que esse é um, esse dom, é um dom, era uma habilidade que fazia parte daquela fase de transição do Antigo Testamento para o Novo. Uma vez que a gente tem a Bíblia escrita, não esperamos a manifestação de línguas, mas Deus é soberano, Deus pode fazer o que Ele quiser, mas se for Deus, Ele vai seguir o manual que Ele nos deu. Então, não peça para dizer que o que você está fazendo é do Espírito Santo, se não bate com o que está aqui na Bíblia. Está certo? Então, se não tem intérprete, melhor coisa é você escutar a Palavra de Deus, ficar falando aí no seu coração, mas nós geralmente não esperamos que tenha esse tipo de manifestação. Não iremos reprimir o Espírito Santo. Se for segundo a Palavra de Deus, eu creio que ninguém vai ser contra, mas infelizmente eu não me lembro, não conheço nenhum caso em que geralmente se segue 1 Coríntios 14, então eles já entenderam o recado. Então, orações diretas, claras, se possível e breves, também não tem evidência de que os cristãos oravam todos ao mesmo tempo. As passagens que sugerem isso apenas indicam que eles estavam unidos e concordes na oração que era feita, veja aí, Atos 4, 24. Então, oração de concordância, que é muito popular em algumas igrejas, a igreja, todo mundo orando ao mesmo tempo, pedindo a mesma coisa, isso não tem fundamentação, porque se baseia lá em Mateus 18 e 19, quando Jesus diz onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu, e se concordarem em alguma coisa que pedirem será feita por meu pai, ali o contexto é jurídico, está se tratando da disciplina de um irmão, não está falando do culto público e que se de repente dois ou três começarem a pedir a mesma coisa ao mesmo tempo em voz alta, Deus vai dar, não tem fundamento para isso. Oração simples, direta, o evangelho é muito claro, a gente fica inventando coisas, maneiras de adorar a Deus, como se esse tipo de oração tivesse algum poder mais do que os outros. Vamos falar agora de outros elementos de culto. Um outro elemento de culto é a leitura das escrituras, tanto do antigo como do Novo Testamento. No Antigo Testamento, na administração da aliança antes de Cristo, a lei de Deus era lida pelos sacerdotes como parte dos cultos do templo em Israel. Então, antes do desterro babilônico, primeiro os assírios levaram o reino do norte, cem anos depois os babilônicos levaram cativos o reino do sul, até aquela época a lei de Deus era lida pelos sacerdotes no templo. Os rolos da lei eram guardados lá no templo. Depois que o templo foi destruído, a lei de Deus foi preservada nas sinagogas que foram criadas pelos judeus lá na Babilônia. As sinagogas meio que tomaram o lugar do templo. E surge a figura do escriba, que era o copista, e ele de tanto copiar se tornava mestre da lei. O primeiro escriba que a gente tem notícia foi Esdras, que provavelmente escreveu o livro que tem o nome dele e o livro de Nemias. Ele era o escriba, ele andava com o rolo da lei de Deus na mão, e ele ensinava a lei de Deus ao povo, no culto que era feito na sinagoga. Os primeiros cristãos liam não somente o Antigo Testamento em suas reuniões, como também as cartas que os apóstolos mandaram. Por que é que hoje nós temos a carta de Paulo aos romanos? Por que é que hoje nós temos a primeira carta de Paulo a Timóteo? Se Timóteo tivesse recebido aquela carta e guardado, nós não teríamos a primeira Timóteo, já que é uma carta individual. Mas por que essa carta foi lida na igreja de Éfeso, que era onde Timóteo estava, ela se tornou pública, ela foi multiplicada, copiada, e hoje nós temos no cânon como sendo a palavra de Deus. Os primeiros cristãos, aqui uma distinção importante, em quem, em que os cristãos se inspiraram para fazer os primeiros cultos? Templo ou sinagoga? O que vocês acham? eles se inspiraram na sinagoga, porque o templo, ele era, considerar, o templo era simbólico, o templo era símbolo da igreja, símbolo de Cristo, os sacrifícios que eram feitos lá apontavam para Cristo, os sacerdotes que ministravam lá apontavam para Cristo, eles se inspiraram na sinagoga. A liturgia da sinagoga daquela época é idêntica à liturgia que nós fazemos hoje, leitura da lei, orações, as mulheres ficavam no, não podiam participar, elas ficavam numa, como é o nome? No primeiro andar, tinha um nomezinho, não sei o que, das mulheres, pórtico, das mulheres, elas ficavam lá vendo os homens adorar e havia leitores, Jesus se valeu disso várias vezes, não lembram? Jesus entrava na sinagoga, chegava a leitura da lei, alguém trazia o rolo para ele, ele abria, lia, se sentava, porque os rabinos ensinavam sentados e aí ele falava a palavra de Deus, tinha as orações e cantavam salmos, cantavam salmos, então os cristãos, todos eles, os primeiros cristãos, todos eles eram judeus, eles copiaram o culto que era feito na sinagoga e não o culto judaico, é por isso que nós não temos altar, é um erro chamar isso aqui de altar, não é altar não gente, nós não temos mais altar, nosso altar é o Senhor Jesus, que é um altar, a cruz do Calvário, foi lá que o nosso cordeiro foi sacrificado, nós não temos altar, pastor não é sacerdote, cantor não é levita, nós não temos marca da aliança, nós não usamos estola e nem chamamos Jesus de Yeshua Hamashia, tá certo? Isso tudo tem a ver com a antiga aliança, o culto do Novo Testamento é simples, despojado e consiste desses elementos, oração pública, leitura da palavra, só um detalhezinho pra você, começo do livro de Apocalipse está dizendo assim, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia, não é isso? A palavra ler ali, anagnosfo no grego, ela significa ler em voz alta, também em 1 Timóteo, Paulo diz, até que eu vá, dedica-te a leitura, ele está falando da leitura em voz alta, ou seja, da leitura pública das escrituras, essas cartas do Novo Testamento, elas eram pra ser lidas nas igrejas, e aí então, os pastores das igrejas em cima das cartas, eles traziam a exposição e a pregação da palavra de Deus. Então, a leitura do Antigo Testamento, das cartas e dos evangelhos, fazia parte, desde cedo, do culto cristão. Uma das maneiras que nós temos pra reconstruir o texto do Novo Testamento é que muitos cristãos copiaram passagens inteiras do Novo Testamento para serem lidas durante o culto, é chamado de lecionários. Sabe aquelas leituras que o pessoal separa versículos pelo mesmo tema e tudo mais? Isso foi feito no primeiro século, é chamado de lecionários, e que eram lidos pelos cristãos durante os cultos. E nós temos muitos lecionários hoje que sobreviveram ao tempo, e com eles a gente reconstrói o texto do Novo Testamento, faz parte da ciência chamada a baixa crítica ou manuscritologia que nos garante que nós temos o texto, praticamente o texto original de todo o Novo Testamento. A leitura pode ser feita em conjunto, a Bíblia não diz, responsiva, alguns salmos eram salmos de responso, pode ser, pode ser lido por uma só pessoa, pode ser lido em conjunto, em todo caso, a igreja deve ouvir com atenção a leitura da Palavra de Deus. Terceiro elemento, pregação da Palavra de Deus, aqui eu vou correr que eu quero dar oportunidade para perguntas e respostas. A pregação da Palavra de Deus faz parte do culto. No Antigo Testamento, os levitas ensinavam o povo na lei de Deus. Moisés reunia a Assembleia de Israel e ensinava e pregava a Palavra de Deus. Os primeiros cristãos seguiram essas práticas em suas reuniões, porque eles tinham pastores que também eram mestres, mestres, e que ensinavam a Palavra de Deus. A pregação fiel, feita no poder do Espírito, dirigida às consciências, e a igreja deve receber a pregação da Palavra atentamente. Dentro da tradição reformada, nós dizemos assim, que se o pastor está pregando a Palavra de Deus com fidelidade, é como se Cristo estivesse falando através dele. Se ele está pregando a Bíblia com fidelidade, é como se Cristo estivesse falando através dele. Por isso, você deve ouvir com atenção, com humildade, com submissão e perguntando a Deus, o que é que o Senhor está querendo me ensinar? O que é que eu posso aprender? Que direção o Senhor tem para a minha vida? É assim que nós, na Igreja Reformada, ouvimos Deus falar. Deus nos fala pela sua Palavra lida e fielmente pregada. O pregador quando está sendo fiel, ele deve ser escutado. Agora, quando o pregador está pregando o que não está na Bíblia, experiência dele, histórias, conversa fiada, entretenimento, você não tem a obrigação nenhuma de escutar o que ele está dizendo. Porque a sua consciência está presa à Palavra de Deus e nada mais, nada mais. Ele pode ser o pastor que for, mas se ele não estiver pregando a Bíblia, ele está fora da jurisdição dele e ele não tem autoridade nenhuma. Outro elemento, o quarto elemento que a Bíblia fala, salmos, íneos e cânticos espirituais. Quem introduziu o cântico de salmos no culto do Antigo Testamento foi o rei Davi, que inclusive fez instrumentos musicais para serem usados para esse propósito. O Senhor Jesus cantou um hino com seus discípulos na noite que foi traído, depois de celebrar a Páscoa, a instituir a ceia, cantou um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. O apóstolo Paulo se refere aos salmos, hinos e cânticos espirituais lá em Efésios capítulo 5, a partir do verso 18 e em Colossenses também. Os louvores devem ser dirigidos a Deus, entoados de coração. O conteúdo deve ser bíblico, o que torna um cântico espiritual. não é a atitude de quem está cantando e não quer dizer que o autor recebeu uma revelação direta de Deus, porque de vez em quando você escuta no meio gospel um cantor dizendo olha gente, eu quero trazer para vocês um cântico que Deus me deu. E ele começa a cantar e até o português está errado, para não falar da teologia. O Espírito Santo sabe teologia e sabe línguas, não é? Tanto é que ele dá o dom de línguas. Então, aí a pessoa diz que recebeu da parte do Espírito Santo e aí se recebeu do Espírito Santo está acima de crítica. Se foi dado pelo Espírito Santo eu não posso nem reclamar e às vezes a música é péssima, a música é péssima. Então, nós não cremos nisso. Quando a Bíblia fala de cânticos espirituais, quer dizer, cânticos que estejam de acordo com a revelação do Espírito Santo a respeito de Deus, a respeito de Cristo, tem a ver com conteúdo. A Bíblia não sacraliza um tipo de ritmo como sendo sacro e os outros ritmos profanos. Mas a escolha, aí vem a questão da circunstância, a escolha do ritmo que vai ser usado na igreja para cantar é uma questão de bom senso. Todo mundo sabe que determinadas músicas provocam determinadas emoções. Eu só sei, gosto de andar de motocicleta ouvindo rock metal cristão. Está certo? Então, combina com eu pilotando moto e escutando, não é? Ou então vão ouvir um Sproul, né? Ou qualquer outro podcast. Mas a gente sabe que determinada música ela não ela não cabe no culto. Uma ilustração que eu vou usar agora muito gráfica, eu sei, vou até pedir perdão para isso. Você vai na casa do seu amigo, ele convidou você para jantar e aí para comer uma sopa e aí na hora da sopa ele traz a sopa num pinico. Aí você olha que estranha, né? Mas ele diz é limpinho, novinho, olha, só está sendo usado a primeira vez. Mas é um negócio estranho, não é verdade? Porque tem uma associação, queira ou não, você vai fazer uma associação. Então, nem todo tipo de ritmo cabe o conteúdo evangélico. Embora a Bíblia não determine um determinado tipo de ritmo, mas nem todo cabe, nem todo é apropriado. É sopa no pinico. Você ouve de repente e diz aí não bate, não é? Então precisa de muito critério, bons músicos, músicos, hoje em dia é difícil achar, bom músico com boa teologia, né? Que saiba, tenha discernimento para que a gente tenha realmente o melhor para Deus. Nós deveríamos ser aqueles que produzissem as melhores músicas do mundo. É o povo de Deus que deveria fazer isso. Mas demorei demais aqui. De qualquer forma, a importância do louvor. aqui também importante, não é apresentação, show, espetáculo, isso são formas de entretenimento que não cabem no culto a Deus. Se nós temos uma banda que é muito boa, toca muito bem, vamos fazer um recital no sábado, vamos alugar um lugar no sábado, faz, toca, faz um show, beleza, né? Vamos vibrar, vamos cantar, também não grave isso não, por favor. Vamos fazer esse tipo de coisa aí, mas o culto não cabe, no culto não cabe. Tem coisas que cabem na vida diária, mas não cabem no culto. Celebração dos sacramentos, apenas dois, batismo e ceia do Senhor. Eles, quando forem celebrados, eles fazem parte do culto a Deus. Não são sete sacramentos como ensina a Igreja Católica. Batismo, crisma, confirmação, ou confirmação, ordens, que é o sacerdócio, casamento, eucaristia, extremação e penitência depois do confessionário. Então, não tem fundamento, a Bíblia, Jesus mandou batizar e Jesus mandou celebrar a ceia. Fora disso, ele não mandou mais nada para o culto, então nós não vamos trazer aquilo que não é parte do culto. Por último, ofertas, tem briga, briga não, tem discussão entre os reformados a respeito de se oferta, fazem parte do culto ou não. Tem uns que acham que não, outros acham que sim, uma vez que é uma expressão da nossa devoção e da nossa entrega e da nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que ele nos tem dado. Então, geralmente, dízimos e ofertas são incluídos no culto como parte dele, embora não tenha unanimidade entre os reformados sobre isso. a bênção apostólica. De onde vem a prática da bênção apostólica depois do culto? Vocês têm ideia? Todas as... Eu não disse que as cartas dos apóstolos eram para ser lidas na igreja? Exatamente. Como é que as cartas terminam? Todas elas com a bênção. Veja, por exemplo, final de 2 Coríntios. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Então, a gente presume que uma vez que a carta era toda lida no culto e que terminava com a bênção, isso com o tempo passou a fazer parte da liturgia do culto, baseado no final das cartas onde os apóstolos... É por isso que é chamado de bênção apostólica, onde os apóstolos impetravam a bênção. Mas, mais uma vez, isso é uma questão que existe discussão entre os reformados, mas na maioria das igrejas sempre a bênção marca o final do culto. Terminando aqui, já era para ter terminado, os estagiários sempre passam do tempo. Eu ia falar sobre o lugar de adorar a Deus, mas eu creio que está muito tranquilo. A partir do século IV, depois do Édito de Milão, foi que os cristãos começaram a construir as primeiras igrejas, catedrais e templos religiosos. Isso aqui, para nós, é circunstância. Isso aqui é circunstância. Podemos ter ou não ter. Podemos nos reunir numa quadra de futebol, podemos nos reunir à beira de um lago, nós podemos nos reunir numa campina no meio da floresta, nós podemos nos reunir nos cemitérios, nas catacumbas de Roma. A igreja é onde está o povo de Deus convocado para o serviço a Ele. O privilégio de ter um lugar desse é uma circunstância e nós devemos pedir a Deus por isso e nós também agora, não é? Nós estamos em busca do nosso próprio lugar. Isso faz parte das nossas orações também. Mas não existe um lugar que seja mais sagrado do que outro. O Monte das Oliveiras, sua oração não vai ser mais santa se você subir o morro. Sua oração não vai ser mais santa se ela for feita em Israel. Sua oração não vai ser mais santa se você fizer tocando no Monte das Lamentações e orando assim diante de Deus. Sua oração não vai ser respondida se você escrever ela no papelzinho e colocar numa fenda lá da muralha de Jerusalém. Sua oração não vai ser melhor se você se rebatizar lá no Mar Morto ou se você se rebatizar lá no Rio Jordão. Isso não vale absolutamente nada, 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 nada. Não tem lugar que Deus determinou para o culto. O lugar é onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali onde quer que seja, ali está o povo de Deus. Portanto, precisamos ter cuidado com isso. Gente, finalmente, eu disse finalmente já três vezes, né? Sobre o dia de adorar a Deus, nós teremos uma aula específica sobre a questão do dia do Senhor, tá certo? Que vai ficar mais para frente. Eu queria orar com vocês e depois abrir para duas ou três perguntas porque todo mundo está com fome, né? Pai querido, te damos graças que nós podemos te adorar em espírito e em verdade. Senhor, nos ajuda a nos reformarmos para podermos cultuar-te como tu desejas. Nós queremos fazer um culto que te seja agradável. Nós sabemos que tu aborreces o culto que é segundo o ensino de homens. Por isso, nos ajuda a purificar o nosso culto de forma que só aquilo que o Senhor mandou, só aquilo que te agrada esteja presente e nos dá espírito de adoração, espírito e verdade para que te cultuemos como tu buscas. Obrigado por esse tempo em nome de Jesus. Amém. Pergunta aqui. Gente, ó, eu pergunto, pergunto, tá? Eu testemunho de vocês e eu escuto outra hora. A gente marca um cafezinho lá no Celebration e a gente toma um café e escuta o seu testemunho. Mas aqui é pergunta. Uma pergunta só, não duas. Uma só. Por favor. Ia ser dez, mas tudo bem. A primeira pergunta é sobre o papel da criança no culto. Se ela tem um papel específico. E a segunda é sobre a dança nas populações africanas. Eu vejo muito assim, eles se convertem, eles querem manter aquela dança no culto. Isso tá errado? É uma pergunta só, escolha qual das duas. Escolha qual das duas. Eu quero saber da dança na África. O pecado, ele afetou. A gente tem que lembrar, o pressuposto desse tipo de pergunta é que a cultura é uma coisa neutra. E porque é cultural, então pode. Cultura não é neutro. A cultura é o conjunto de práticas, ações, decisões, costumes, econômicos, sociais, artísticos, de um determinado povo que foi manchado pelo pecado. Não tem nenhuma raça. Os africanos foram tocados pelo pecado também. Então, eles têm práticas, eles têm costumes que pelo fato de serem africanos não os torna legítimos aos olhos de Deus. Não torna. Então, a pergunta é, a Bíblia manda cultuar com danças? Nós temos base para isso? A resposta é, não, nós não temos. Agora, isso não impede que uma pessoa não possa dançar de felicidade, botar um hino em casa, ou uma música em casa, dançar com sua esposa. Eu também não, eu vou confessar aqui, quando eu estava fazendo o doutorado aqui nos Estados Unidos, lá na Pensilvânia, no seminário de Westminster, eu fazia parte de uma igreja, a igreja New Life Presbyterian Church. da PCA. Uma vez por mês, tinha reunião de casais, a gente ia para o salão social da igreja, tinha um baita de um churrasco lá, e depois, tome country, e o pastor era o primeiro a levantar, pegar a esposa e ó, eu sempre fui ruim de molejo, né? Minka gosta de dançar, eu sou ruim de molejo. Então, nós ficávamos na dificuldade, mas, Caracaldo, dançando com sua própria esposa, né? Só podia dançar com a esposa. E o pessoal dançava lá à vontade. Eu não tenho problema com isso. O problema é que no culto não tem orientação, não tem base para isso. Então, é como a questão da poligamia. Na África, a poligamia é cultural. o que fazer quando um chefe africano se converte e ele tem cinco mulheres? Então, aquela primeira geração não vai resolver o problema. Geralmente, os missionários vão dizer, a primeira mulher é a correta. Você vai ficar com ela, as outras você vai sustentar, você vai cuidar dos filhos, você vai dar apoio até o final. E aí, o seu filho já vai saber que ele só pode casar com uma mulher. Então, no espaço de duas gerações, essa prática geralmente é quebrada. Eu digo a mesma coisa com relação à dança. Tá bom. Doutor, fala. Qual a banda de rock que o senhor ouve? Gospel. Gospel. Eu gosto de White Cross. E tem outra agora que o nome está aqui, rapaz, na cabeça. Não, oficina P3. É oficina G3. Petra também. Não, estou dizendo uma mais moderna aqui. Skillet. Muito bom. Pode, pode, pode escutar. Pastor, bom dia. Se nós, porventura, visitamos uma igreja para cultuar com outros irmãos de qualquer, da mesma denominação ou outra denominação e percebemos que durante o culto nós não identificamos todos os elementos necessários ou identificamos elementos até que não deveriam estar no culto, como deveria ser a nossa conduta prestando culto a Deus durante aquele momento? Excelente pergunta, excelente pergunta. A confissão de fé da nossa igreja, ela diz que existem igrejas mais puras e igrejas menos puras dependendo da pureza com que eles celebram o culto. As três marcas da igreja, pregação, os sacramentos e a disciplina. pode ter igreja muito boa na pregação que celebra os sacramentos corretos, mas ela deixa a ver na questão da disciplina. Ainda é uma igreja bíblica. Tá? Agora, quando chegar ao ponto em que todas essas três marcas elas não refletem mais a... o modelo bíblico de igreja não é... só se prega prosperidade, vitória, não prega a palavra. A ceia é dada pra qualquer pessoa que estiver presente de qualquer jeito não é explicado o que é a ceia do Senhor. Recebe como membro e batiza qualquer pessoa que diz assim, passou pela frente da igreja, o pastor pegou e diz, vem, tu é membro da igreja. Os membros vivem em pecado e não há uma correção disso por parte da igreja. Essa igreja já não é mais uma igreja bíblica, tá na hora de sair dela. Tá? Então vai depender muito do grau em que essas coisas são feitas. Tá bom? Oi, pastor. Aqui. Por favor. Sobre os cânticos espirituais, a gente deve cantar cânticos cristocêntricos e bíblicos, mas tem alguns salmos que inclusive eram cantados, são salmos de penitência, de lamento, que eles parecem antropocêntricos, né? Que falam muito de si mesmos. Por exemplo, o salmo 6, vou ler apenas um versículo aqui, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues do teu furor. Como que a gente assimila isso? As músicas, no caso o salmo, eu sei que pode ser cantado, mas parece que está falando muito de si mesmo, enquanto outras músicas apenas glorificando e exaltando a Deus. é uma oração. Senhor, é dirigido a Deus, está dentro. Ele está se dirigindo a Deus, expressando a dor do coração, o sofrimento dele, as lamentações, cabe perfeitamente, porque é dirigido a Deus. Eu me refiro àquelas músicas em que não são orações, mas que a pessoa é mais autobiográfica, a pessoa está cantando sobre ela, falando dela, mas não é nenhuma oração. No caso do salmo, está dirigido a Deus, como deve ser. Então, eu não teria dificuldade. sim, cabe, por favor, logo aí atrás. Pastor, é unânime no meio reformado que o dom de línguas seja uma, são línguas estrangeiras que são interpretadas, ou tem no meio reformado pessoas que acreditam na gossolalia, que são línguas dos anjos mesmo, que são desconhecidas. E se é somente línguas estrangeiras, qual a necessidade de ter um dom de interpretação e não um simples intérprete que entenda aquela língua estrangeira? Nós cremos que são idiomas, idiomas, são línguas estrangeiras. Temos vários, vários argumentos para isso. Em primeiro lugar, a mesma palavra grega, glossa, que é usada para referir o dom de línguas, é usada para o idioma estrangeiro. É o mesmo nome. Segundo, o dom de interpretar, Hermenel, geralmente o Novo Testamento, é interpretar de um idioma para outro. Por exemplo, você vê nos evangelhos, João dizendo a tanque de Betesda que interpretado significa tal. Uma vez que ele não está escrevendo para uma audiência hebraica, ele traduz os elementos hebraicos no próprio texto e ele usa a palavra Hermenel, que é a mesma palavra que é usada para o dom de interpretação. Em primeiro Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo diz ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ele está se referindo ao dom de línguas, as línguas dos homens. Dos anjos é um hipérbole, ele não está dizendo que é possível, ele está dizendo que ainda que eu pudesse falar na língua dos anjos sem amor, eu não seria nada. Então, todas essas passagens e outras evidências nos levam a crer que era idioma estrangeiro. Uma curiosidade, quando o movimento de língua, quando o movimento pentecostal começou, lá na escola do Parham, William Seymour, na verdade, é William Seymour que era discípulo do Parham, William Seymour começou a ensinar a necessidade do batismo com o Espírito Santo seguido de línguas na escola de Topeca, Kansas, onde ele ministrava. E aí ele começou a ter reuniões para isso. E numa das reuniões, uma menina chamada Agnes pediu para ele impor as mãos sobre ela e ela começou a falar em línguas. Aí o Seymour, ele disse que era chinês e ele proclamou que a partir dali, uma vez que o dono de línguas foi dado, os missionários pentecostais não precisariam mais aprender a língua dos povos porque seria dado pelo Espírito Santo. Não tardou para ele perceber que não era bem isso e ele mesmo mudou a interpretação. Ele disse que o dom de línguas não é idioma estrangeiro, mas é glossolalia, sem sentido, sonho sem sentido, a linguagem espiritual sem sentido. Então, os próprios pentecostais, no início, eles disseram que era língua estrangeira. Depois é que eles viram que não era. o que eles estavam falando não era língua estrangeira e aí eles mudaram a conceituação. Então, para nós, está muito claro, é idioma. Tá? E precisa ser interpretado porque se eu começar a falar em mandarim aqui, ninguém vai entender. Não sei se tem alguém que entenda, mas a maioria não vai entender. Tá bom? Vamos lá. Terminou? Só mais uma. Tem um aqui. Abacuque, capítulo 2, e verso 7, Zacarias 2, 13, fala sobre a reverência a Deus, que diz assim, em Abacuque, cálice toda a terra é de Deus, como em Abacuque, toda a carne. Isso tem a ver com o respeito, a reverência, na hora da pregação, que um dos elementos mais importantes que eu acredito é a pregação, é a razão, o sentido do culto. O movimento dentro da igreja tem a ver com isso, a reverência, até mesmo das crianças. Como é que o senhor vê isso? Não, é importante. O apóstolo Paulo, não precisa nem tanto para o Antigo Testamento, primeiro, lá no Novo Testamento, primeiro, Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo diz assim, seja tudo feito com reverência e ordem. Ele estava reclamando da igreja dos coríntios, onde todo mundo falava em línguas, profetizava, cantava desordenadamente. O culto não tinha uma sequência. Então, Paulo queria que a coisa fosse estruturada, porque isso facilita nossa adoração. Uma liturgia bem feita, ela facilita nossa adoração. Então, é nesse sentido que a ordem no culto deve ser entendida. E a reverência, ela precisa não ser mística. A gente tem que prestar atenção, tem que ficar em silêncio, exatamente para a gente poder ouvir melhor e entender melhor o que está sendo dito. Por isso que eu sempre, antes de pregar, eu peço que, como nós temos nossas crianças comigo, conosco, e fazemos bem fazê-lo, eu peço aos pais que se a criança começar a pregar também, começar a concorrer comigo, que os pais dêem uma saidinha para a criança pregar lá fora, quando ela esgotar o sermão, ela volta, porque eu criei quatro filhos, estou acostumado com barulho de criança, não me importo, mas tem pessoas que não conseguem se concentrar com barulho de criança. Então, a gente pede que os pais tenham consciência. Se a criança está começando a chorar e gritar e tudo mais, está na hora de sair um pouquinho, espera lá fora e depois volta para que o culto possa prosseguir. Tá bom? Pastor, quer dizer alguma coisa? terminar com a oração e já vamos agradecer o alimento, os nossos visitantes são os primeiros da fila. Tá bom? Vamos ficar em pé? Senhor, nós agradecemos esse momento juntos, agradecemos o alimento que nós vamos tomar. Dá-nos a graça de te prestar um culto em espírito e em verdade em nome de Jesus. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição. e aí e aí e aí